Olá, Ariana Granders, fandom, tudo bom? Eu sei que alguns de vocês ficaram muito irritados porque eu fiz um vídeo e eu falei que as maquiagens da Ariana, tipo, tiveram algumas que me decepcionaram. Depois eu ainda, antes da guerra do fandom, eu já tinha feito um look com a maquiagem que eu não tinha gostado pra tentar fazê-la de um jeito melhor. Eu sei que pra vocês, às vezes, é difícil de entender porque que a empresa, né, a dona da empresa, a Ariana Grande ou a Selena Gomez, consegue fazer aquela maquiagem daquele jeito, do jeito dela, né? Ela usa os produtos dela e ela faz uma maquiagem linda e porque quando bate aqui, em cara e em desenvolvimentos, tem um monte de problema e começa a surgir um monte de problema nas fórmulas. Bom, primeira coisa é, eu tento sempre destrinchar o que que ela usou e usar algo que ela não usou. Porque o que ela usou, a gente já sabe que funciona, porque é o que aquela pessoa tem o costume de usar no dia a dia. Então, ela usa e vai funcionar e vai funcionar bem pra todo mundo. Por exemplo, a paleta neutra da Ariana. A paleta neutra da Ariana é muito boa. Só que aí eu fui ver a outra paleta dela e aí ela tinha algumas coisas assim que estavam meio, ai, não sei, isso aqui não parece ter ficado muito bom. Então, tipo, o meu objetivo aqui é levar a paleta a um teste de estresse máximo. Vou ficar em frente a ela, ela já vai estar estressada, aí, maximamente. Mas, não isso, não isso. Mas, de levar realmente aquelas maquiagens aonde a criadora não imaginava que elas pudessem ter ido. De ver mesmo se aquela fórmula, ela poderia ser aplicada no nosso jeito de maquiar. E se o nosso jeito de maquiar mudar daqui a dois dias, que aquela paleta também vai estar preparada pra isso. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, que as meninas que estão lançando maquiagens aqui, e eu vou citar algumas que eu tenho paletas aqui a mão que eu gosto muito, como Brutavares, Nina Secrets, Duda Ferraz. Quem mais que eu tenho? Paletas aqui? Não lembro, não lembro. Só separei essas três. Mas são paletas que, com certeza, foram pensadas pra muitas situações. Então, são paletas que eu gosto de trabalhar. Que eu consigo fazer o look que elas fazem, que é o look signature, né, assinatura delas. Mas que eu consigo facilmente trabalhar em outros e outros e outros looks pra minha pele. E não só fazer a maquiagem do jeito da Nina, mas fazer a maquiagem do jeito da Karen, com a paleta dela. Então, isso pra mim é muito importante. Então, muitas vezes, vocês vão... Por exemplo, teve muito isso na House Lab também, que ela fez uma maquiagem e aí, quando chegou aqui, não era a maquiagem que eu quero fazer. Aí, a maquiagem que eu fiz não tinha nada a ver com a assinatura dela. E os produtos não performaram bem no que eu queria fazer. Mas eu acho que isso é muito importante. Você sempre vai achar muitos e muitos vídeos de pessoas que copiam o estilo e que saem dali com maquiagens incríveis. Mas eu vou fazer o contrário. Eu botarei essa paleta para um teste de estresse. Sabe aquele pessoal da tecnologia que pega um iPhone e coloca no liquidificador por 20 segundos e vê se ele aguenta? É basicamente o meu canal. Então, hoje... Gente, eu fui para o Twitter porque eu estou assistindo o BBB e quando eu assisto o BBB, eu vou no Twitter, né? Aí, o Vini falou... Ai, Karen Bachini podia me ajudar a me maquiar. Eu fiquei louca, louca, louca. E eu dei um arroba no meu nome para tentar ver o que as pessoas estavam falando. E lá, eu estava sendo canceladíssima pelo pessoal do fandom da Ariana Grande, dizendo que também eu não sei me maquiar, eu não sei o quê. Mari Maria conseguiu e você não conseguiu. Olha aqui um... Aí tinha uma coisa da Ariana Grande se maquiando assim rapidão e falando... Ai, olha aqui, tomou um tutorial para você aprender. Ai, o problema da Karen é que ela não sabe se maquiar, blá, 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 blá. Gente, eu sei me maquiar. Só que saber se maquiar é chato, entendeu? Quando eu sento aqui, eu quero criar uma coisa completamente diferente de tudo que já foi criado. Então, eu vou seguir o tutorial da Ariana Grande, como vocês requisitaram lá pelo Twitter. Tutopão. E a gente vai aí começar então, ó. A Ariana Grande, só para a gente saber, ela já teve cirurgias de puxão aqui, ó. De pálpebra, né? Ele acostumava a ter os olhos bem gordinhos, assim, com pálpebra bem caidinha. E ela fez várias cirurgias que alongaram aqui o rosto. Uma coisa que eu critiquei no delineador da Ariana é que ele é ótimo para quem tem pele que não tem textura. Por exemplo, a própria Ariana não deve ter por causa da pele dela estar bem esticada. Mas eu, no áudio dos meus 34 anos e do meu Master Skin, que é, ainda assim tenho. Então, muitas vezes o delineador dela não deu para mim porque eu tenho uma textura aqui e uma textura ali. Mas eu separei aqui um delineador similar, que é o da Canst, que é similar ao da Ariana Grande, para a canetinha ser feltro. Mas eu acredito que ele se desempenha melhor. Eu separei várias coisas aqui, BRs. Então, vamos fazer essa maquiagem aí. Bom, eu vou preparar minha pele antes de seguir o tutorial da Ariana, porque o tutorial que eu tenho da Ariana, ele está só olho e... Inchalá! Então, eu estou passando esse primer aqui da Liquid Canva, da Tátia. Sim, estou muito dedicada a ele. Hoje vai ter uma make. Todos tremem em casa, pode ser para você. Eu não sou de ficar brava no Twitter, não. Geralmente eu leio, eu estava comendo pipoca assim e rindo. Mas aí alguém falou que eu não sabia me maquiar. E embaixo mandou o vídeo da Ariana Grande fazendo assim, assim, assim. Ela estava pronta e eu falei... Ah, não. Ah, não. Então eu vou... Vim à guerra. Olha que louca. Não, não é guerra. Mas eu gostaria que ficasse claro para as pessoas que... Talvez o meu jeito de maquiar seja muito exótico, né? E eu entendo que nem todas as pessoas entendem isso. Mas isso não significa que eu não sei me maquiar. Isso eu fiquei triste. Poxa, estou há 13 anos me maquiando na internet, fazendo 6 milhões de cursos e não sei me maquiar. Bom, nesse momento eu queria muito o meu primer da Vizela, que não está aqui. Onde está meu primer da Vizela? Eu tentando gravar e desliguei a luz. Muito bom, né? Primer da Vizela. Eu vou preparar essa pálpebra nossa para receber a cor. E eu vou fazer isso primeiro porque a gente nunca sabe o que pode cair aqui, né? E afetar o nosso desempenho aqui. Com a Ariana Grande eu acredito que eu usei o primer da Peloiz. Mas não sei. O importante é dar certo agora. O da Vizela e o da Peloiz são quase iguais. Eu acho que tem um tonzinho que o da Peloiz em mim, ele não fica tão branco assim. Ele fica mais rosado e é isso que eu gosto mais. Mas só por isso. Nossa, já dá até para fazer a olheira. Um panda. Um panda da Vizela, vem aí. Pera, o quê? Então. Bom, qualquer coisa a gente varre ali. Mas se não precisar, já fica como o primer para a área aqui de... Nem café tomei ainda. Eu acabei de acordar. Mas claramente eu não estou bem. Não, mas aí a moça faz a pele toda. Então eu vou fazer a pele toda. Nossa, a Karina não sabe nada da vida hoje. Eu tinha planos. Eu vou usar a base da Nina e Draglom. Aí vai por cima desse rolê da Vizela mesmo. A da Ariana Grande está bem... Esqueci a palavra. Ela está bem mate. Só que assim, o vídeo que a gente tem dela é muito... A qualidade é muito baixa, né? E aqui estamos falando de 4K. Aqui não adianta. Até o que os olhos não veem, o 4K vê. Às vezes a maquiagem está até bonita ao vivo. Quando você vai olhar na câmera, é outra história. Porque o 4K, ele consome. Ele aparece poros onde você não tinha. E tipo, outro dia eu sentei a Ana que eu fiquei brincando, né? Veio aqui a Ana testar o 4K. Ela nunca tinha testado. Daí ela viu os poros dela aqui e ela ficou aterrorizada. Aí ela falava, mas a sua pele não tem poros. Aí eu falei, pois é, pô. Os poros foram anos acostumando com 4K. E tipo, eu tive que realmente dar muitos passos em cima da minha skincare pra minha pele ficar bonita no 4K. Mas no final do vídeo, a gente faz um vídeo de frame de celular que aí a maquiagem também vai parecer maravilhosa. Mesmo quando a maquiagem não está, se você está gravando com frame de celular, ela fica linda porque o celular já dá um blur, sabe? Então tipo, uma coisa é diferente. É, eu vim aqui com 4K, boto o pau em cima da mesa e vocês falam, ah, olha essa maquiagem dela aqui. Com 300 dpi está muito melhor. Pô, é óbvio, né? Se eu diminuir minha maquiagem a 300 dpi, pode ser que também fique bom. Pode ser que fique uma merda, pode ser. Mas pode ser que fique bom. Ó, essa base da Nina é muito. Creme de la creme. Como corretivo, assim, ó, eu tenho um pouquinho de probleminha com os corretivos. Então eu vou usar o meu da Nari. Ah, não tem da Natália Capela. Eu vou usar o tom que é pra neutralizar o tom da minha olheira. É esse aqui. Que eu já neutralizo aqui. Olha que pele bela. Onde eu tenho um probleminha. Ah, eu acho que está bem bom, na verdade. Vou aproveitar e ressurgir desse... Olha que pele neném. É, eu vou usar o Cream Color Desert. Ele é um blush, mas eu consigo usar ele como contorno. Que é esse aqui, da LF Pro. É, eu consigo usar ele, na verdade, como um... Bronzer, assim. Que aí eu já vou ali no... Metade no blush. E olha que bonito que ele fica. Pra mim, ele está muito parecido com a cor daquele da... Ah, que cheiro bom esse negócio da LF Pro tem. Eu acho ali as cores muito parecidas com a desse aqui, ó. Tá bom, não tão parecida assim. Mas indo naquela direção, ó. Esse aqui é o contorno da LF Pro. Esse aqui é o da Hari Beauty. Na verdade, esse contorno da LF Pro não é nenhum contorno, não. É um blush mesmo. Que mamacitazinha aqui. É... Decidiu botar de contorno. Tá bem natural, né? Então, uma das coisas que eu tive muita dificuldade foi de achar inspiração pra fazer aquele look diferente. Porque eu não tinha. A única maquiagem que tinha da Ariana usando os produtos dela é aquela que ela tá meio astronauta ou uma que ela fez em casa. Então, vamos fazer essa uma que ela fez em casa. Que foi a que eu realmente não fiz. E eu acho que a gente poderia acrescentar alguma coisa aí, talvez, nela. Eu não tenho mais a palhetinha de sombra da Ariana Grande. A fila aqui nessa palheta, a gente deu grito, briga, pra ver quem que ia levar a palheta pra casa. Então, ela já foi, infelizmente. Vou usar aqui algumas cores que são... Essa aqui é a minha palheta que eu uso pra complementar qualquer look. Então, primeiro, ela aí, no tutorial que ela tá mostrando como usar, ela pega a sombra mais clara. E aí, eu vou ignorar o branco. Eu vou pegar essa sombra aqui e passa na pálpebra, né? Pra selar o primer. Pra deixar bonito e tudo bom. Mas, assim, essa palheta de sombra delas é muito boa. O que deixou a desejar foi a outra, tá? Quem comprou essa, com certeza, não se arrependeu. Deixa eu ver até onde ela passa essa. O tutorial é muito curtinho, assim. Mostra a primeira sombra e passa no olho. Acho que ela esfuma um pouco isso, tipo, aqui assim, pra cá. Ó, aí ela passa a segunda sombra com a quarta. E aí, ela vai passar, tipo, uma cor que vai ser um... É, tipo, uma entre essas duas cores. Se eu não me... Se eu me lembro corretamente. Ou é, tipo, essa e essa aqui. Acho que é mais avermelhada, né, gente? Então, vamos passar essa aqui. Aí, ela faz assim, ó, tá? E passa puxando o olho. Eu não gosto de fazer assim porque você não tem certeza onde você tá colocando a sombra. E também porque, como eu não selei a pele ainda, que o que acontece? A base sai. Então, assim, pro formato dela pode funcionar bem. Mas pro nosso formato não funciona tanto assim. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou fazer realmente um... Um cut aqui. Cut não. Deixa eu ver como é que vai ficar no final. É um... Uma cor bem sutil mesmo. A maquiagem dela é bem nada. É isso aí. Não é aquela coisa, Karen Bachini, usei todas as sombras da palheta, sabe? E aí, eu joguei um pouco da minha sobrinha clara aqui em cima da sobrancelha. Só porque aqui, como eu fui mostrar como ela aplica... É, eu subi um pouco do rolê. Mas eu vou dar uma refinada aqui pra ficar bem esfumado, bem bonito. Parecendo as maiores televisões do Brasil como... Sem defeitos. Eu acho que tá bem esfumado. Mas tenho medo. Ó, minha pele brilhosa tá bem bonito, na verdade. Aí, ó, vamos tirar esse remelo aqui, que eu acredito que ela tira também, né? Quando aparece. Aí, disso, ela passa o delinador. Ah, não, olha. Ela passa o iluminador no olho. Pera aí. Cantinho, meio... É. Então, ó. Ela não usa uma sombra da palheta dela. Ela pega o iluminador dela e passa aqui no meio do olho. É... Eu achei isso meio ruim, porque aí quer dizer que ela não gosta do iluminador dela, sei lá. Eu vou usar o iluminador da palheta da Nina Secrets. Eu vou usar esse aqui, ó, que é o primeiro. Essa é a palheta rosa. Então, já que ela tá usando o iluminador, a gente pode também. O iluminador dela, eles são iluminadores que não brilham muito, sabe? Eles têm mais uma cor e um shimmer que é quase... Ele é quase meio fosco, assim. Então, ele é... Ele é bonito, mas ele não é um iluminador, assim, que você tá acostumado a pegar na mão. É um produto diferente mesmo. Daí, ela usa, assim, como o dedo. Eu até vou deixar um pouco mais marcado por causa do meu estilo de olho. Mas, tipo assim, ó. Essa parada do ela tá usando o iluminador do olho, eu acho... No olho, eu acho ótimo, porque ela tá mostrando ali um... Que um produto serve pra dois objetivos. Você pode usar onde você quiser. Mas eu também acho um pouco preocupante. Porque, então, o iluminador não tá sendo usado no lugar certo. Será que ele não foi tão legal assim pra você usar ali? Não sei. Eu gostaria de ver mais tutoriais. Bom, daí ela pega e faz o delineado. E eu vou usar o lápis da Kansi. Que é bem maravilhoso. E o delineado dela é, basicamente... Primeiro, ela puxa o de cima. É mais pra baixo, assim. E vai até o meio. Ai, como é difícil. Aí ele vai meio que até o que assim. E aí depois ela fecha. Só não sei se ele vai ficar muito alto pra ser o estilo da Ariana. Mas nossos corpos são muito diferentes. Ó, o da Kansi é super parecido com o dela. Em questão de... Que é também a ponta de feltro e tal. Mas ele não faz aquele negócio que não cobre aqui. Um aparador ou outra. Porque ele é um... Vem mais tinta. Quando você puxa ele, sabe? E eu acho também que isso aqui talvez seja mais longo. Nossa, acho que errei um pouco do outro lado ali. Ficou mó diferentão. Eu vou ajeitar, né? O melhor jeito de ajeitar é... Cuspe um palitinho. Daí eu vou usar o lápis preto da Natália Capelo. Ela usa aqui no comecinho. Quando eu falei que é preto, é preto. E ela usa aqui em cima também pra garantir que tá tudo pretinho. Eu vou ter que esfumar esse lápis. Quando eu disse que era preto... É que o dela é mais duro. O da Natália é muito mole. Ó. Nunca errou esse lápis da Natália. Caça a pele. Vou usar da amiga dela, Harry Beauty. Vou usar o pó da amiga dela. Imagina. Não sei se elas são amigas usando... Ah, todo mundo é amigo. Fizera a máscara de volume russo da dona Dailuz. A minha maquiagem ficou um pouquinho mais pesada do que a dela no delineador. Porque... Meu olho é um tipo diferente do dela. Daí eu fui fazer o mesmo tipo de delineador no meu e no dela. No meu e no dela não, né? Que eu não maquiei ela. Mas no meu e aí eu falei... Já deu ruim aqui que eu caguei. Era pra eu ter feito mais fininho. Mas tudo bem. Isso é uma coisa legal também pra... A gente entender que não é porque a maquiagem de alguém ficou legal nela. Que vai ficar necessariamente igual a gente. Que o biotipo que a Ariana tem agora é muito diferente do meu. Outra lição é... Que eu queria postar, provar com esse vídeo. É que tipo... Eu amo a Ariana Grande. Velho, eu acho que é uma das minhas pessoas favoritas. Eu sei todas as músicas. Eu amo todos os clipes. Fico admirando aqui. A Selena nem tanto porque ela não lança coisa faz tempo. Ou eu não vejo coisa da Selena faz tempo. A Doja Cat também é uma das minhas maiores inspirações. Mas a Ariana Grande... Nossa, agora que ela tá sendo... Quando ela era muito fofinha nas letras e nas músicas dela. Eu não era tão fã assim, não. Mas quando ela de repente resolveu falar sobre... Assuntos mais que eu me sinto conectada. Como, cara... Namorados, namorados. Mas... A melhor sou eu. E aí eu gosto muito. E falar mais de... Ai, umas putarias que ela anda falando aí. Eu tô amando. Então tipo, ela é uma das minhas número um. Wanna be. Mas quando isso acontece. Ela lança uma parada que é diretamente ligada ao meu trabalho. Aí eu sofro mais ainda. Porque eu queria amar. Eu queria usar só isso na minha vida. E não dá. A gente tem que ser justo com as outras maquiagens que estão aí. E eu queria mostrar pra vocês que a gente consegue um resultado similar. E até mesmo com alguns produtos. Melhora o que as... Das maquiagens famosas aí. Que as gringas famosas lançam. Que as blogueiras famosas lançam. Que Karen Bachini famosa. Um dia vai lançar. E às vezes a maquiagem que você tem aí. Que é baratinha. Muito melhor. E você consegue o mesmo resultado. É só ter um pouquinho de criatividade mesmo. E... É isso. Eu sei que tem um delineador errado. Mas eu não consigo achar qual que é. Não tem não. Olhando de frente assim não. Nossa sim. Eu gostei muito dessa maquiagem. É uma maquiagem assim. Clássica. Total. A dela estaria aqui. Mas não é uma maquiagem que me... Faz querer vir mais. Deixa eu ver o que mais ela põe. Eu acho que ela só põe o lábio e o gloss. E ela põe cílios postiços também. Vamos botar. Prendi meu cabelinho. Coloquei, né? Um cílio bem de contínuo assim. Só porque ela não usa um cilhão. Ela não passa blush nesse vídeo. Mas eu vou usar um pouco do meu orgasmo. Que é um blush que vai me dar... Ele é bem leve. Mas vai me dar luminosidade aqui também. Como se eu tivesse... E saúde, né? Tô topando como se tivesse um iluminador por cima. E ela não passa iluminador, gente. Ela só passou o iluminador de batom. De sombra. Daí eu tenho os lápis dela aqui. Porque esses eu guardei pra tentar usar. E aí eu achei que poderiam tentar fazer. Mas se não dá certo. Já tem um plano B aqui. Eu vou usar esse aqui. Que não é tão escuro. E isso aqui. Esse lip stain não dá pra usar tipo um lip tint. Tem que ser um batomzão aí, gente. Eu não queria dar muita definição no lábio. Eu vou usar o gloss. Que é um dos glosses mais bonitos do Brasil. Que é o da Mari Saad. Ele é lindo, lindo, lindo. E aqui nós temos uma maquiagem tipo a da Ariana Grande. Mas com outros produtos diferentes. Gente, assim. Quando eu gravei os vídeos das coisas da Ariana Grande. Eu até queria manter um por um tempo. Mas assim, tinha uma fila enorme de pessoas que queriam muito testar. Então eu acabei passando. E eu só fiquei com os dois batons líquidos. Esses lip tints. Porque eu achei que eu conseguiria usar no vídeo. E que seria vantajoso pra mim. E também eram os itens que as pessoas menos queriam testar. Aqui da minha vida. Mas não estavam falando. Pelo amor de Deus. Me passa isso. Ai, é óbvio que tem um cílio que tá mais curvado. Óbvio. Acho que agora foi. É... A Ariana costuma usar... Tipo, quando ela faz. São maquiagens mais assim mesmo. Eu até dei mais uma marcada aqui no côncavo. Mas essa maquiagem eu nunca vi ela fazendo. Eu vi nos cartazes das promoções. Agora, Saulo. Eu só meti um capacete de astronauta aqui. Vai. Mete o capacete de astronauta. Aí deixo aqui livre. E pra mostrar a Ariana Grande, né? E eu faço tipo... Deu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um vídeo diferente. Com esse vídeo eu queria salientar três coisas. Primeira é que não é por gostar muito de um artista que a linha de maquiagem dele vai ser boa. Na verdade, pra mim, testando como grande fã, geralmente são as linhas que eu mais fico desapontadas. Que não são do jeito que eu quero. Quanto mais eu gosto do artista, mais desapontada eu fico. Porque eu tava esperando uma coisa e aí veio o outro. Tipo, eu fiquei muito chateada com a Fenty no começo. Hoje eu já tô treinada. Lady Gaga eu fiquei muito chateada. Porque eu sou muito fã. A da Doja Cat eu fiquei um pouco chateada. Assim, não foi ruim. Mas não foi excelente. A da Hair Beauty eu também... Nossa, esse foi o auge da minha chateação. Porque eu queria muito. Eu queria muito. Eu queria muito. Não deu certo. Então eu fiquei muito chateada. E a Arianeha Grande eu fiquei levemente chateada. Porque se eu olhasse as fotos da campanha, era aquilo ali. Igual as fotos da Hair Beauty. Era aquilo ali. Mas você sempre tem um desejo a mais que aquelas outras cores que ela tá trazendo. Mas ela não usa no dia a dia dela. Que fiquem legais e nem sempre fica. A segunda coisa é que você não precisa ter os produtos que eu tenho aqui pra reproduzir as minhas maquiagens. Eu sei que a maior parte de vocês provavelmente deve ver o meu canal pelas resenhas. E não pelas maquiagens mesmo. Porque, assim, pra mim é muito difícil fazer uma maquiagem bonita quando eu tô pegando uma paleta de sombras pela primeira vez. Uma base pela primeira vez. A maior parte dessas coisas que são cosméticos é uma curva de aprendizado. Então, quando a gente usa a primeira vez, é mais difícil, sim, do que eu ficar reusando. Aí, agora eu já sei, por exemplo, como a paleta da Nina se comporta. Eu já sei, tipo, esse meu... Essa minha junção de várias sombras de várias marcas. Eu já sei quais sombras esfarelam, quais sombras não, quais sombras são esses 5kg. Tipo, o Gloss da Marissade. Eu também já sei muito bem usar ele. O é delineador da Kunst. Então, eu acho que saber usar, ter já passado por essa linha de aprendizado, claro, faz você ter skills muito melhores. E é isso. Eu queria mostrar pra vocês que a gente consegue fazer o look de assinatura de um artista, mesmo sem ter os produtos dele. E que ter os produtos dele é um luxo, assim. Eu acho que a gente cada vez tem que desassociar mesmo a marca da pessoa que lançou. Porque entre a marca e a pessoa que lançou, tem muita gente. Tem vários maquiadores. Tem um monte de cosmetólogos. Tem um monte de farmacêuticos. Tem um monte de biomédicos ali. E todo mundo pra garantir que o produto seja o melhor e mais incrível. E muitas vezes a característica principal da pessoa é ela é perdida. E se a pessoa não entende tanto, assim, de maquiagem como eu acredito que foi naquela primeira linha da Lady Gaga. Eu sei que agora ela já fez bastante coisa. E conseguiu fazer mais maquiagens interessantes. Eu ainda tô um pouco, assim... Ai, não vou comprar! Mas daqui a pouco eu já libero. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, assim, prender o cabelo pra trás faz toda a diferença no look da Ariana. Porque ela tem essa coisa aqui de prender aqui. E também, é... Eu não sei se o fandom... Porque, gente, sinceramente, eu sou muito fã, mas eu não faço parte de um fandom, tá? Então, eu já sei que eu já briguei com o da Selena. Eu já sei que eu já briguei com os de grupo de K-pop. Eu sem querer briguei com todo mundo. Mas, eu não sei se as pessoas falam abertamente que a Ariana Grande fez surgindo o olho. Eu sei que tem uns vídeos no YouTube que provam, né? O antes e depois. Eu não sei se ela nega ou se ela acerta, né? Mas o fato é que o olho dela ficou muito mais alongado e menos arredondado do que era antes. Então, ela fala muito que é pelo cabelo, né? De puxar aqui. E deu pra ver, ó. Nem tem mais o que puxar de tanto que eu já puxei. E o meu olho, ele fez um formato diferente do que seria normalmente. E aí, dá um sentido mais de Ariana Grande. É, e bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Me diz aí o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E até o próximo cancelamento.